Pertinho, Tom. Simplesmente assim. Chantilho, papel rodo especial, a forma... Ok? Ó, prestem atenção, já vou deixar claro, é uma live inédita, eu não costumo fazer isso, tá? Primeiro, gente, ó, imaginem que isso aqui tem 10 centímetros. Não tem, mas imaginem que essa aqui tem 10 centímetros. Aqui é quanto? É 10? Porque essa é 15, né? Então, gente, cadê a minha folhinha que tem as minhas formas? Aqui, ó. Tá colado, né? Então, vamos lá? Gente, forma de 10 centímetros, essa aqui, ó, olhem pra mim. Forma de 10 centímetros. Vocês estão prestando atenção na mãe? Quem tá prestando atenção, manda coraçãozinho. Forma de 10 centímetros de espessura, e vamos imaginar que ela é 10 de altura. Quanta massa vai numa forma dessa? Não vai, ninguém vende bolo desse tamanho. Gente, não vá perder 40 minutos assando um bolo pra fazer um bolo desse tamanho, não existe. Ok? Isso aqui parece um cupcake. Então, descarta, não... Bota um ovo aqui, mistura e faz um omelete. É o máximo que dá pra fazer, tá? Esse tamanho é uma forma... Vamos imaginar que ela é 10 de altura, mas ela é 15. Ela, até 16 fatias. São fatias. Como é que mede fatias? Se o dedo não tiver destrocado, é um dedo, ó. É, conta assim, ó. Tá dando pra ver bem, então? Sim. Ok? Mônica, posso fazer o creme de leite com morango? Pode. Vai ficar uma delícia. Assim que se conta. Ela dá em média, se a pessoa cortar mais ou menos 100 gramas, um dedo de espessura, ela vai render até 16 fatias. Andréia, quanto vai de massa nessa forma? Gente, eu, quando eu comecei, eu não fazia bolo desse tamanho. Eu dizia pro cliente assim, olha, eu vou dizer os tamanhos que eu uso e o sorvete se comporta a sua festa. Eu comecei, gente, você que tá começando, meu ensino é voltado pro iniciante. Faça um menu de recheio pra ninguém pedir um recheio que você não sabe fazer. Isso é gol. Né? A gente faz aquele menu bonito, jura, ele jura que a gente é chique. Mentira, a gente não sabe fazer outros recheios. A gente só sabe fazer aquele. Beleza, tá ótimo. Mesmo que você saiba fazer bem, perfeito, ok? Segundo, pessoal, é, ah tá, mas Andréia, me pediram e eu vou fazer. Então, faz o seguinte, quer economizar gás, coloque duas formas, assar e faz seis ovos. Aí dá pra duas. Ah não, Andréia, eu quero exatamente pra esse tamanho. Ok, então faça três ovos. Uma xícara e meia de açúcar, uma xícara e meia de farinha, uma colher de emustábil e uma tampinha de fermento. Ok? Essa live você vai poder voltar quantas vezes você quiser. É, por isso eu não iria repetir. Esse bolo, esse tamanho é a menina dos meus olhos. Eu fiquei pouco tempo fazendo bolo. Em torno de um ano e meio, porque daí já fui pro curso e o curso bombou. Eu parei de fazer bolo porque eu não tinha mais tempo. Forma de 20 centímetros. Eu te garanto que é a forma que você mais vai vender. É o tamanho, quem faz bolo sabe disso. É o tamanho que você mais vai vender. Essa forma, pessoal, 10 de altura por 20 de diâmetro, ela rende até 24 fatias. Aí o seu cliente vai imaginar o seguinte, eu gastei 58 reais pra fazer. Eu vou vender por 110. Quando ele vir buscar na sua casa, tu falou assim, não, é 110. Ele jura que tu vai aparecer na porta com um bolo desse tamanho. Só porque custa 110. É que ele não tem noção do trabalho e quanto custa pra fazer um bolo. Deixe claro pro seu cliente. Deixe claro. Olha, se a sua festa tem 20 pessoas, talvez não dê um bolo de 24 fatias. Deixe claro. Pra ele não chegar na tua porta e dizer assim, ai, mas eu achei que o bolo era maior. Com aquela cara de decepção. Ai, eu achei que 110 era um bolo maior. Seja específico. Manda lá pelo zap, ó. Seu bolo será feito numa forma de 20 centímetros. É no máximo 20 pessoas, se você souber cortar. A gente fala 20 pra dar um tempinho, né? Se for 24, 25 pessoas, esquece. Fala, não vai dar. Ai, André, mas tem muito docinho. Gente, ele quer desconto? Lógico que ele quer um bolo maior pra sobrar pra ele comer a semana inteira. Óbvio. Por questão de custo. O país tá passando por um momento difícil? Tá. As pessoas querem cortar custo. Deixe, você que é confeiteira, deixe claro isso pra eles. Bolo de 20 centímetros é pequeno, dá no máximo 24 fatias. Mas o meu bolo é muito bem recheado. Você vai mandar foto, menu, mostrar as fotos dos seus recheios. Ok? Cliente não é besta. Não mande uma foto com tantão de recheio. E no dia mande... Não. Se você mostrou uma foto com bastante recheio, mande no dia a mesma quantidade. Ok? Quanto de massa? Tá sujo aqui de chantilly? Não. Não? Ah, tá. Olha só. Quanto de massa? Aqui, gente, vai 4 a 5 ovos, dependendo do tamanho dos ovos. Ai, André, mas eu não consegui anotar. Gente, não precisa anotar. É feeling. Com o tempo de olhômetro, você vai entender quanto vai de massa. Tem gente que liga pra mim de madrugada e pergunta. Manda o ato de madrugada e pergunta. Ai, tô fazendo uma forma de 41 por 36. Quanto eu coloco de massa? Eu não tenho ideia, porque eu não decorei tamanho de forma. O que que eu faço, que eu tô iniciando, gente? O meu pão de ló, ele custa 5 pilas pra fazer. Então, você vai fazer um pão de ló um dia com 6 ovos e vai ver se deu. Se você achou que não deu, no outro dia você vai colocar 8 ovos. Ah, Andréia, eu dobro a receita? Fala aí nas próximas formas. Então, pra essa receita, eu uso de 4 a 5 ovos. Quanto mais clara tiver os ovos, mais molhado o seu bolo ficar e maior a sua massa. Ok? A única falou o que aconteceu com ela. A pessoa ficou decepcionada com o seu tamanho. Eu tô falando porque eu tô falando da minha experiência própria. Muita gente vai passar por isso, ok? Gente, essa forma, 4 a 5 ovos e o restante é igual. O que que é o restante é igual? É, 4 ovos, 1 xícara e meia de açúcar, meia xícara de água, 2 xícaras de farinha, nada peneirado, tudo a lei do menor esforço. Eu não peneiro nada, só jogo lá os ovos, bate, 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 bate. Simone perguntou qual é a forma pra 30 pessoas. Já vou chegar lá. Coloquei os ovos, deixei bater, 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 cresceu. Vou colocar 1 xícara e meia de açúcar. Bateu, 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 cresceu. Vou colocar meia xícara de água, aí que ele vai crescer mais ainda. Bateu, 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 cresceu. Quando eu colocar as duas xícaras de farinha, se eu bater muito, o que que vai acontecer? A massa vai ficar desse tamanho. Então, gente, só misturem a massa. Ah, quer misturar com o fuê? Perfeito, só misture a massa. Agora, o pulo do gato. Você vai colocar uma colher de amostabe, aí sim, tu vai bater até parecer um mousse, um sorvete. Quando tiver bem alto, tu vai desligar a sua batedeira e vai colocar o fermento, mexer e colocar no forno. Ficou claro, gente? Ah, a galera do MMA, por que ela nunca posta ela fazendo a massa? Eu não posto eu fazendo a massa, porque tem que ter alguma coisa, algum diferencial para vender o meu curso online, gente. Como é que eu pago minhas contas? Como é que eu vou pagar a internet da live que eu faço de graça? Porque eu preciso de dinheiro, vocês não acham? Outra coisa, o pessoal do curso online, gente, quando ele vai fazer, ele vai dizer, mas qual é o meu diferencial para fazer o curso online? Tem vários diferenciais. Uma coisa é isso, é me ver fazendo a massa. Mas, gente, está tão bem explicada a massa, não tem como errar. Acabei de explicar para você, não tem como errar, ok? Então, lembrando, são quatro ovos e o restante da minha receita é igual. O pessoal está perguntando se a temperatura da água e se o açúcar é cristal ou refinado. Não importa, o açúcar que você quiser, tá? Desde que não seja mascavo, lógico, né? Eliana, eu não entendi. Emustabe, Eliana. Emustabe é emustificante de sorvete. Emustificante de sorvete. O açúcar pode ser qualquer um, tá? Emustabe é esse. Isso. O açúcar pode usar qualquer um que você quiser. Toda vez que uma receita colocar água, é porque é água natural, normal. Se a receita, a água for quente, a receita vai estar escrito água quente, água fervendo ou água gelada. A Eliana perguntou se sempre tem que colocar emustabe. Eu, quando eu comecei a fazer, eu era muito ruim de massa. A única receita que eu aprendi a fazer foi com emustabe. O time que está ganhando não se mexe. Ah, mas emustabe faz mal. Coca-Cola faz e todo ninguém falou tomar Coca-Cola. Tô mentindo? É, então não adianta vir comer em mim. Ah, emustabe faz mal. Margarina faz mal. Coca-Cola faz mal. Tudo faz mal. A farinha vai que horas? Antes do emustabe? Vai antes do emustabe. Acabei de falar a ordem. Tem que ver o vídeo. Porque eu passei a ordem exatamente no seu. Isso, eu pego a ordem. A ordem, a receita por escrito lá no grupo. O emustabe, quando você falou de mexer com a farinha. Aí eu volto pra batedeira. A batedeira que vai fazer o emustabe voltar a amassar mais leve e voltar a crescer a massa. Tanto é, só pra você ter uma ideia. Gente, eu com oito ovos, ou nove se eles forem muito pequenos, eu faço duas formas dessa. No mesmo forno. Gente, eu não dobro receita. Eu apenas aumento os ovos e aumento a farinha e às vezes a água. Somente isso. Ah, gente, uma mulher maravilhosa é essa. Nunca vi ninguém explicar tão bem. Parabéns. Então, ó, desculpa aí, Redgou. Agora vamos falar de outro tamanho? 24 fatias. Essa forma, gente, é de 25 centímetros. Ela rende de 35 a 37, 38 fatias. E agora, quanto de massa eu vou fazer? Simples. Coloque nove ovos. Aumenta a farinha. Eu nunca aumento o emustabe. O máximo de ovos que eu faço, gente, é dez ovos. Se dez ovos a forma é muito grande, aí eu faço duas formas. Não simultaneamente, mas eu tenho que fazer duas formas. O máximo que cabe na batedeira são dez ovos. Regina, como fazer a medição? É só pôr a quantidade até a altura da medida que pede? Ou eu preciso dar uma batidinha no recipiente de medidor até chegar no regulamento da quantidade? Normalmente, quando você vai colocar, eu não sei o tamanho da sua forma. Mas, gente, nunca enche a forma de massa, por mais que sobrou. É sempre uns dois dedos abaixo. Ok? Dois dedos abaixo pra ela não... Outra coisa importante, o dourador do seu forno, se tiver dourador, forno elétrico, ele só vai ser ligado após 25 a 30 minutos que tá assando. Quando a forma tem mais de dez centímetros, quer dizer, tem mais de seis centímetros, ela pode demorar pra assar no meio. Aí, quando você liga o dourador, aí é o momento que ele vai assar, ok? Aqui na Bahia, colocamos leite de pôr com leite, nunca fiz com água, disseram que torta aqui os águas. É, isso é uma torta. O pão de lá, o pão de ló é pra torta, é pra bolo artístico, ok? Gente, forma de 25, quantos ovos? Se forem grandes, seis ovos, toda a minha receita. Se você quer fazer uma graça, quer fazer um bolo maior, quando a forma é de dez centímetros, não vai me fazer um bolo, não tem a forma aqui, numa forma dessa altura. Aí, manda foto pra mim dizendo, ai, derramou no meu fogão. Lógico, você encheu demais, ok? Márcia, toda a receita, pão de ló com o Inustabe, que eu tenho que colocar tudo na batedeira, bate tudo junto, ou você faz por etapa? Tem diferença? Acabei de explicar as etapas que eu faço o meu pão de ló. Olhem, gente, 25 centímetros. Oito, seis a oito ovos, se forem bem grandes, seis. Porque a galinha, de vez em quando, né, na promoção ela é menor, o ovino, às vezes, fora da promoção é maior. Isso influencia também no tamanho do seu bolo, lógico. Patrícia, galera, nada da receita, depois não dá certo, começa o mínimo. É, é, exatamente isso. Toda vez, eu boto açúcar, pós de açúcar mascavo, se você colocar açúcar mascavo, não vai ficar do gosto que eu fiz a receita. Gente, não mudem a receita. Ah, quer mudar? Show, testa. E aí liga pra mim, manda mensagem pra mim, manda lá no Foglube André, testei, ficou bom. Perfeito, gosto que vocês me ajudem. Rita, no forno elétrico a temperatura é 180 graus? Perfeita a pergunta, porque eu ainda não tinha falado. Eu aqueço o meu forno 10 minutos antes, quantas pessoas estão? 2.500. Perfeito, gente, eu aqueço o meu forno a 180 graus e deixo por 40, depende do forno, tá? Forno é igual barriga de criança, um dia tá bom, um dia tá ruim. É, bem assim, tá? Temos e dando um show, esse tipo de explicação que a gente precisava pra comprar ainda mais... Gente, vocês viram quanta coisa eu tenho que pensar pra explicar? Por isso que essa live não vai se repetir tão cedo. Eu tenho que me concentrar muito pra lembrar das informações depois, ok? O que que vai acontecer? Tudo bem? Bom dia. O que que vai acontecer aqui, pessoal? Ah, tá, André aumentou os ovos. E a farinha, André? Continua a mesma da receita que tá lá no teu fã clube? Não. A farinha aqui é duas xícaras? Aumente e coloca duas xícaras e meias, ok? Então vamos lá? Oito ovos, duas xícaras e meias de farinha, uma xícara e meia de açúcar. Açúcar eu não costumo aumentar e nem diminuir, ok? E somente a farinha... Ok? Tu ouviu falar de forno turbo? Não, não conheço. Gente, forma... Ó, 15, 20, 30... Vamos falar de 35? Deixa eu falar rapidinho aqui. A Grazi quer saber onde ela compra as formas. Grazi, essas formas são da Rapiza Forna. Será que ela consegue ver aqui atrás? Nós estamos agora aqui, Rapiza Forna. Gente, tô em São Paulo. Desculpa, sou chique. Ó, tá? Beleza? Vamos lá? Então eu já falei da 15. Gente, compartilha isso aqui. Porque isso aqui pra explicar não é o Canema. Então você compartilha, pelo amor de Deus. Ó. Grazi, ela, você usa papel manteiga pra forno as formas ou usa tradicional manteiga por farinha? Boa pergunta. Uso papel manteiga. Eu uso papel toalha. Eu uso guardanapo. Eu só não uso papel higiênico limpo porque a pessoa do mimimi vai falar. Então não use papel higiênico. Ani, pergunta pra Déia. Só use em guardanapo, pelo amor de Deus. Ah, quantas fatias? Mas é redondo ou retangular? Quantas fatias do qual? Do 25 até 38 fatias. Ah, até saco de pão aquele. É bom pra fazer que ele também tem uma gordurinha. Elisabeth, sempre que aumentar a farinha é só meia xícara? Isso, perfeito. Não, aumentar a farinha. Eu sempre coloco de meia em meia. Gente, eu não sei ter uma aguinha pra mim. Neide, você mora em São Paulo? Não, Neide, nós somos de Santa Catarina. Não, eu moro na Ilha da Magia. Eu moro em Glória Nova. Nós estamos em São Paulo hoje, até segunda. Mas a gente mora... Alex, você usa de desmoldante? Não. Mas quando eu tô com muita pressa e muita preguiça, eu só faço isso. Ah, Rosemira, mas explicar isso é impossível. Alex, você unta a forma? Ela usa papel... Como é que fala? Papel toalhado. Ótima pergunta, Alex. Eu não unto a lateral, ok? Eu não unto a lateral das formas. Por que eu não unto a lateral, gente? É porque se o meu bolo ficar um pouquinho pesado, o meu forno dá uma rateada e o meu... Porque na hora do calor tudo é bonitinho. Seu bolo vai tá maravilhoso. Ai, tô sonhando. O seu bolo fica maravilhoso dentro do calor. Você tirou, mudou a temperatura e ele... Bum! Se ele tiver pesado, mal batido, o açúcar mal batido. O que você vai fazer? Você não vai untar a lateral. Por quê? Porque o bolo pode até baixar no meio. Às vezes o pão de ló baixa um pouquinho. Sim! Ele vai tá tão grudadinho que ele não vai conseguir baixar. Ai, suavemente, com uma faca, você retira. Graças a Deus. Só falar, eu quero agradecer por ter falado das formas e não esqueça de dizer onde comprar. Aqui atrás, ó, da DF, vendo ali? Rafisaformas.com. É nesse site que você compra. Agora eu vou falar do último tamanho que vocês mais vão usar. Maior que isso, eu não vou explicar por quê. Porque maior que isso, seu forno vai ter que ser maior. Já é um trabalho mais profissional e nós estamos falando, focando no iniciante, ok? A minha última forma é 30 centímetros. A minha pergunta se pode usar farinha de trigo com fermento. Eu não costumo fazer isso, tá? Porque eu não sei há quanto tempo aquela farinha tá ali com aquele fermento. Então eu não costumo. Que é usar sua conta e risco, ok? Gente, forma de 30 centímetros. E agora, Andréia, de 30? Ah, e outra coisa. Tudo que eu tô falando no redondo é muito parecido no retangular e é muito parecido no quadrado, ok? E no de coração também é bem parecido os tamanhos. Ah, mas ela não explicou o quadrado. É parecido. Ah, mas ela não fala do retangular. É parecido, ok? Vamos falar de 30 centímetros? Olha o tamanho da forma. Papel alumínio no meio? Não, não falou. Alguém perguntou se dá certo sem emustar. Eu tentei e às vezes dava certo, às vezes não. Como eu não posso errar, quando eu tô fazendo bolo pra cliente, eu só uso emustar. Rania, sua forma é retangular ou é redonda? Você não falou. Eu pergunto quanto você vai ter dado. Gente, olha o tamanho dessa forma. Essa forma, só pra vocês terem uma ideia, ela tem 30 centímetros e ela é de 52 a 56 fatias. E agora, qual é o tamanho da massa? Eu vou colocar 10 ovos. Cuidado pra não derramar na batedeira, ok? Bota numa bacia maior. Por isso que eu gosto de batedeira de mão, aquela bem pobrinha, aquela bem baratinha. Eu faço o que eu quero com ela, tá? Coloquei aqui 10 ovos. Eu vou colocar 3 xícaras cheias de açúcar. Ai, desculpa. 1 xícara e meia de açúcar. E 3 xícaras de farinha, ok? Vou repetir pra não ficar dúvida. Pra as crianças não terem dúvida. Forma de 30 centímetros, 10 ovos. 1 xícara e meia de açúcar. Pode ser 1 xícara de água, vai ficar melhor pra você bater. 3 xícaras... Essa é 30, né? É. 3 xícaras de farinha. Tudo naquele mesmo esquema que eu já ensinei. Aumenta a mustabe? Não. Aumenta o fermento? Não. Ok? Água também não, né? Água pode ser 1, em vez de meia xícara, porque vai ficar meio duro pra bater. Aumenta um pouquinho da água, ok? Gente, olha o detalhe agora. Ai, Andréia, mas eu fiz com 10 ovos e ficou muito baixinho, não cresceu. Meu amor, cresceu. Ele ficou fofinho? Então ele cresceu. É que a nossa forma é muito grande. Então o que eu, Andréia, faço? Eu faço isso. Eu coloco 10 ovos, a receita que eu acabei de ensinar. Eu faço uma forma. Se eu tiver duas formas, melhor. Se não, eu vou lá, espero esfriar. Lavo, faço outra. Aí eu tenho duas formas. Primeiro que um bolo de 50 fatias, você vai cobrar no mínimo 140, 170 reais. Então, gastar 15 pila com a massa, não é muito, ok? Você vai fazer duas massas, ok? Então eu tenho aqui uma massa prontinha assada, tenho uma massa prontinha assada. Vou cortar, óbvio que eu vou ter que cortar porque o bolo vai ficar mais ou menos assim. Não faça muito grosso, gente. A gente tem que sentir a massa, mas nem tanto. Cortem no meio, ok? Aí na outra forma, tu vai dizer pra mim, Andréia, mas vai sobrar uma camada de massa? Perfeito. Embale. Plastifique e guarde. Plástico que você quiser, desde que seja higienizado. Guarde no congelador bem fechado. Porque na próxima vez que tu fizer, tu não precisa fazer outra massa porque já tem pronto. Tô dizendo, pode colocar água no lugar da água, pode colocar leite? Eu nunca testei. Inclusive, muitas pessoas usam até suco de laranja. Faça o teste e nos conte. Ah, Heloísa, você cobra por forma? Quanto faz uma torta de forno? Perfeita pergunta. Gente, quando eu comecei, eu não tinha dinheiro pra comprar uma balança. Essas balanças de padaria, elas são caras. Flávio, quanto custa uma balança? 800 reais. 800 pau. Eu não tinha nem pra comprar uma desse tamanho. O que eu fiz, gente? Como é que eu vou fazer? Outra coisa. Eu tava começando, gente, eu pensava. Como é que aquelas confeiteiras mais antigas, elas conseguem saber quanto dá um quilo de bolo? Elas têm prática. Tudo é prática. Não adianta você ficar ouvindo eu falar e não praticar. Não adianta nada. O que elas fazem? Elas já sabem, já têm prática, já testaram, já erraram, já acertaram. O que eu fiz, gente? Eu peguei uma forma, olha só. Começando, tá? Peguei uma forma de 20 centímetros. Peguei a minha receita de pão de ló da internet, que eu não criei. Tá? Eu copiei. Ah, é a massa da André. Não é da André. Eu peguei na internet. O que eu fiz, gente? Eu fiz, testei a massa. Deu uma forma. Super perfeito, muito legal. Aí eu somei quanto custou. Aí eu falei, olha. E detalhe, eu cortei e vi quantas fatias deram. Então eu pensei, uma forma de 20 centímetros. Deu 24 fatias. Eu já sei pra uma festa de quantas pessoas vai dar. Eu somei o custo, deu 50 reais. Vou vender por 110. Gente, detalhe. Desses 110 tem que sair a matéria-prima, certo? A sua mão de obra. O dinheiro pra investir na sua empresa. Guarde todo mês, nem que seja cinco pila. Como é que você vai? Você começa com uma torneira gelada. Aí tu vai ver a dificuldade que é de ficar lavando manga de chantilly com água fria. Tu vai ter que investir. Vai que lá onde você mora, começou a bombar o pessoal, todo mundo pedindo o seu bolo que é maravilhoso. Sua cozinha é muito quente, se tu sofre. Tu vai ter que investir num ar-condicionado. Da onde que você vai tirar o dinheiro? Daquele que você guardou da venda. Não vai pegar o dinheiro e separar metade dos ingredientes e metade de tomar em Coca-Cola, pagar a conta. Não, gente. Você tem que investir na sua empresa. Ok? Mais alguma dúvida, Tom? A Nayara, não vi sua pergunta. Pergunte de novo. Alguém perguntou, disse que assa no forno normal, fica cru no meio. O que ela pode fazer? Beleza. Ótima pergunta. Gente, forno normal. Tenha dificuldade de não assar no meio porque a forma é alta. Olha o pulo do gato. Me empresta uma forma daquela ali, a maior, de baixo, pra mim, por favor? Ó, vou mostrar na prática, tá? Minha forma tá dentro do forno. Esse aqui é meu forno. Coloquei a forma. Vou desenhar pra visualizar melhor. Aqui, ó. Coloquei a forma. Assou meia hora. 180 graus. Aqueci 10 minutos antes. Meia hora. Ele vai tá bonitinho, crescido, mas vai tá cru no meio. Não se enganem. Simples. Depois de meia hora, abre o forno e tampa ele. Ele vai ter um calor de cima e um calor de baixo. Aí ele vai assar no meio. Ele vai assar tanto e vai crescer tanto que ele vai grudar na sua forma de pizza. Ah, mas pode ser papel alumínio? Não pode. Só que toda vez que eu botar papel alumínio, eu me queimava. E como eu sou meio desastrada, eu só faço assim, não. Essa forma de 30 não pode colocar duas massas juntas na mesma forma ao invés de fazer uma por vez? Sua conta e risco. Eu uso esse método porque uma vez eu fui dobrar, joguei tudo fora. Então, tipo que tá ganhando, não se mexe. Rosana, por favor, fala da forma de 35. Gente, a forma de 35 é o mesmo esquema. Faz 10 ovos, aumenta como eu falei. Só que você vai ter que fazer 3 formas porque 35 é muito grande. Ok? Tá, gente? Ah, assou o bolo, gente. Ó, assou por meia hora no forno normal, tradicional. Aí depois de meia hora eu coloquei uma forma de pizza ou papel alumínio. Deixa eu tomar uma guinha. Rosana, eu tenho um bolo pra 70 pessoas. Depois responde. Tá? Só terminar meu achacinho, senão o Tico e o Teco brigam. Aproveitar o... É. Gente, assou. Ok? Assou por meia hora, coloquei a tampa, mais 10 minutinhos. Calor de baixo, calor de cima, ele vai assar. Ah, ele vai desgrudar? Desgrudar. Depois de 10, 15 minutos. Não desliga o forno. Por quê? Ele vai chegar a grudar aqui, ó. Isso é o... Os teus problemas é o menor, tá? O que você vai fazer depois? Vai deixar mais uns 10 minutinhos pra ele dobrar o seu bolo. Ok? Mas, ó, só mais três perguntinhas pra mim. Bora, Tom? Vamos lá? Pode falar, Tom. É... Forma de 70 pessoas. Pra 70 pessoas que formam, usa. Um gol pra 70 pessoas. 70 pessoas, 35 centímetros. Se você entrar lá no meu fã-clube, presta atenção na mãe. Chama-se fã-clube do curso gordice da Débora. Você vai ver o endereço da Rafiza, o telefone deles. Não adianta mandar as raves pra mim. Ah, é o telefone da Rafiza. Ah, manda suas formas pra mim. A forma não é minha, a forma é do Rafael. Rafael é ciumento ficar dizendo que a forma é minha. Aham. Tá? Você vai encontrar no meu fã-clube foto disso. Ah, e detalhe, Andréia. Você não nos explicou a quantidade de recheio que vai em cada forma. Aí teria que ser uma outra live. Mas lá no meu fã-clube você vai encontrar também isso aqui. Tá? E lá você vai encontrar. Ah, mas eu não tenho usado. Quero fazer curso online. Quero fazer curso presencial. Está aqui. Tem que entrar no meu fã-clube. Ok? Maria Carolina, se o bolo bater na forma de cima ele não murcha? Não entendi. Se o bolo bater na forma de pizza, eu acho que... Não, o importante é que ele grude em cima, tá? Porque daí depois de assado ele não vai puxar. Ele vai grudar. Você que vai desgrudar. Qual a quantidade que você coloca de mostarda na colher? Uma colher de manho. Uma colher cheia. Uma colher de sopa, no caso, né? Isso. Roselena, as receitas de recheio são... Quantas pessoas estão? 2.200. Vou ter que me despedir com 2.000 pessoas assistindo. Meu Deus. Bianca Rocha. Bianca, não vi sua pergunta. Bianca, leia de novo. Pergunte de novo, por favor. Elisângela, um bolo para 100 pessoas. Como eu faço? Aí, gente, eu ensinei até... Quantas estão? Até 78 pessoas. Se fosse uma forma quadrada, gente, seria até 98 fatias e 35. Então, volta aí essa live que vai mostrar aí eu explicando quanto vai numa forma de 35. Meus amores, eu vou ter que sair. Infelizmente... Alguém pediu. Deixa eu mostrar rapidinho que pediram para mostrar os produtos da... Ah, bem lembrado. Gente, esse kit aqui é meu, tá? Não precisa comprar tudo isso na primeira vez. Compra pelo menos... Compra um pouquinho. Gente, dê prioridade não para comprar sua bico. Em vez de ficar comprando um kit com 20 bico, compra um bico. Compra uma espátula. Compra uma forma quadrada. Olha que coisa linda, gente. Os números. O Rafael tá me devendo um número, hein? Cadê o Rafael? Não corre não, Rafael. Olha que lindo. Isso são produtos da Rafiza. Eu amo essa forma de coração. Olha aqui. Olha aqui. Ok? Gente, minha bateria tá acabando. Eu preciso ir embora. Estão aqui os telefones. Termina focando no bolo. Gente, muito obrigada. Obrigada mesmo pelo carinho. 2.500 pessoas o tempo todo. O pessoal não saiu nem pra almoçar. Obrigada pelo carinho de vocês. Às 15 horas eu estarei lá no papel arroz especial. Conversando, mostrando, atendendo quem for comprar papel. E mandando beijo, fazendo live, falando de papel arroz. Como conservar o seu papel de arroz. E como deixar ele lisinho, assim como o meu. Beijo. Tô saindo e você mostra o bolo. Tá. Só uma última vez, gente. 2 pessoas perguntaram agora sobre o sorteio. Obrigada. Hoje o sorteio é de um cupom de desconto de 50 reais no site da Rafisa, tá? Vocês tem que compartilhar em modo público a live da Deia. Pra poder concorrer. E quem quiser saber sobre cursos, manda um WhatsApp pra gente nesse número. Seja presencial ou online. Esse é o WhatsApp da Deia. E quem quiser comprar produtos da Rafisa, tá aqui no site, ó. Rafisaformas.com Obrigado, gente. Tá por ter assistido aí. Até a próxima. Até mais.